E a Câmara de Deputados da Argentina aprovou na noite desta quarta-feira a lei que regula os planos de saúde privados no país. A norma vai permitir que 4 milhões e meio de argentinos tenham uma cobertura garantida. A saúde é um direito essencial garantido pela Constituição Nacional, independentemente de quem o oferece. Se é uma empresa privada, mesmo assim é saúde pública, não é saúde privada. Esta lei dá direito a quem não tinha, que eram os 4 milhões e meio que dependiam da saúde privada.